Ancorado ao largo de Fernando de Noronha, na praia de Santo Antônio, o navio dinamarquês Ilza Claus, especial para transporte de animais, traz a bordo da longínqua Bombaim, na Índia, o esperado lote de gado reprodutor de várias raças. Inicia-se o desembarque do gado para o Ferry Bowl, após a curada exame procedido pelos veterinários brasileiros. Esses animais fizeram uma exaustiva viagem de 46 dias, depois de uma quarentena de 60 dias em território indiano, na estação de Kelba Howard. O lote conta com 116 cabeças entre bovinos, bufalinos e caprinos. Todos, reprodutores e excelentes firme, que irão apurar o plantel paranaense, sempre em breve, aliás, o melhor e mais apurado com a sua população bovina em todo o mundo. Presenciaram o desembarque em terra firme, o governador do território, acompanhado do criador paranaense Celso Garcia Cid, oficial de gabinete Luiz Cruz, representando os secretários da Agricultura, Paulo Pimentel, e veterinários do Ministério da Agricultura, que constataram estar o gado em excelentes condições, apesar da viagem, graças à excelente ração servida durante todo o trajeto, cujas sobras também foram desembarcadas e ainda alimentarão por muito tempo o plantel bovino. Em Caminhões, a preciosa carga é transportada para o local, onde ficará em quarentena durante oito meses, sob vigilância médica ininterrupta, antes de merecer liberação para pisar o continente brasileiro. Ao anoitecer, o ministro da Agricultura, Sr. Renato Costa Lima, observou pessoalmente e com grande interesse os espécies adquiridos para o governo do Paraná, pelo Sr. Celso Garcia Cid, maior criador brasileiro de gado, e que servirão para incrementar a campanha Alimentos para o Brasil, lançada pelo governador Neidraga, através da Secretaria da Agricultura.